Hoje vocês não vão ver a minha cara, né? Eu vou postar minha foto, eu vou colocar minha foto, mas vídeo comigo não, porque eu tô deitada na banheira. Aqui na Europa, no inverno, no outono, eu gosto de deitar, descansar e deitar na banheira de água quente, com o meu celular. Em Cabo Verde, eu gosto de tomar banho, né? Entrar no mar com o celular, né? Na praia, na água, com o celular. E não, eu não tenho celular especial que não tem medo de água. Meu celular tem medo de água. Hoje eu me sinto bem ofendida e bem no canal de Ecolinguist, que eu admiro muito, que eu conheci esse cara quando tava na Polônia, procurando informações sobre língua polaca, que eu tava estudando, né? Ele é incrível, vocês sabem que eu gosto muito de vídeos dele. Eu participei, ele me convidou pra gravar vídeo no canal dele. Minha mãe, água, muito, muito. Eu tô no banheiro, gente. Tomando banho. Queria gravar esse vídeo, que eu me sinto bem ofendida. Isso é muito doloroso pra mim. Criticando o meu sotaque, de novo, que eu falo, como eu falo. E a maioria deles, todos, são brasileiros. Olha só, eu conheço uma moça que passou a viver com sua família na Inglaterra, sem falar português, né? Com seus colegas no redor falar inglês, né? Mas na família, com o seu irmão e seus pais, falando português, mas assim, de dois anos, falar português só em família, ele começou a esquecer algumas palavras, né? Dois anos. E eles falam sobre mim, criticando minha maneira de falar, depois de tantos anos fora do Brasil, depois de tantos anos viver fora do Brasil, sem praticar língua, até com familiares. Porque minha mãe fala, minha mãe fala polaco e ucraniano, né? Falo polaco e ucraniano com minha mãe, né? Mistura de polaco e ucraniano. Ela fala português muito pouco. E eu, depois de viver tantos anos fora do Brasil, sem falar português, sem praticar no país, extremamente isolado como foi na Ucrânia, que a Ucrânia é muito isolada, sem praticar língua, sem educação, sem educação em português. Eu falo português. Antes de internet, agora é mais fácil. Mas cinco anos atrás, quando a internet entrou tanto, era mais complicado, né? Até ligar para o Brasil foi muito caro conversar com parente. São últimos sete anos, mais ou menos, assim. Mas eu comecei a viver na Ucrânia muitos anos atrás. E um ano sem falar língua. É complicado. Mas eu não esqueci de falar português, né? Quando eu comecei a gravar vídeos em português, eu comecei a melhorar, né? Lembrar mais. E praticar mais. E voltou na norma que eu falo. Mas mesmo assim, né? Eles me criticam que eu falo mais de Portugal, né? Quando eu na Europa encontrei mais pessoas de Cabo Verde, que eu amo. Vocês sabem que eu amo aquele país. Minha saudade, que eu queria matar. Saudava com escutar músicas, mas maioria melancólica, de Cabo Verde, que eu amo aquele país. Da Angola, que eu tenho sangue da Angola também. Encontrei muitos angolanos. Também apanhei muitas gírias, muitas palavras, né? E Portugal, eu amo Portugal. Também todos no Brasil temos alguma coisa de Portugal. Eles me falam, ah, você esqueceu de falar português? Ou você traiu, não? Traiu, não. Como a pessoa pode trair? Eu amo o Brasil, o lugar de onde eu sou. Eu amo também Ucrânia. Eu amo Portugal. Mas, em minha maneira de falar, ninguém falou, ah, Joana mora 18 anos fora do Brasil. E antes, 5, 10 anos atrás, primeiros anos dela na Ucrânia, passou sem poder falar, sem poder, sem uma palavra em português. Mas, ela não esqueceu, ela ficou a falar, ela continuando a falar, popularizando a língua portuguesa, escrevendo músicas. É assim, ninguém falou isso. Por isso, eu me sinto tão ofendida, tão triste, né? Mas, de português, ninguém falou isso de Portugal. Sou do Brasil criticando, por isso, eu me sinto cada vez menos brasileira, cada vez menos, não sei de onde, mas, é a causa, é a mesma situação na Ucrânia. Assim como eu aprendi a falar bem ucraniano, bem que eu gosto, eu me sinto também estrangeira aqui, porque a maioria fala russo, por causa da política agressiva de russificação da Ucrânia. Por isso, eu me sinto estrangeira, e na Ucrânia, e no Brasil. Agora, no Brasil, criticando o que eu falo, né? Mas, nas minhas músicas, eu uso mais palavras, não sou português, mas eu uso mais palavras criolas. Eles vão escutar e criticar mais que eu uso essas palavras. Tristeza. Tristeza, eu até chorei, eu até chorei. E, isso aqui, da minha maneira de falar, que eu sinto preconceito no Brasil mais. A minha maneira de viver, que eu apanhei mais gostos, mais jeitos, nos vários países. Já morei no Brasil, já morei na Ucrânia, já na Polônia, já passei tempo em Portugal. Eu sou bem internacional, e no Brasil não tenho isso, não. Na Europa, sinto bem confortável com minhas culturas, minhas origens. Nos Estados Unidos também, no Brasil não. Eu, eu já sou gringa no Brasil, né, gente? Por isso, assim, mas é muito doloroso. Eu lembro anos que eu tava sem poder, que eu queria ligar pro Brasil, gastava 3 dólares por minuto para falar com pessoas que eu gostava. Sem praticar português, sem dar pra voltar pro Brasil. Eu não esqueci falar português. Eu falo, eu, assim, isso é tudo, gente, que eu queria a resposta. Mas eu gostei muito do vídeo que eu tava com mancha na pele naquele dia, que eu tava com dor de cabeça, mas foi bem divertido. E o cara, esse Mário, que falou um galego, né, bem divertido, bem fofo. E o canal dele, ele é muito palhaço mesmo. Ele é divertido e engraçado. Fofinho e Norbert sempre, chá e gai, né? Muito tímido, muito simpático, muito... Aquele que criticou minha língua, que eu devia falar. Falar com aquele sotaque caipira, né? Porta, amor, morte, porta, né? Keep the door closed. Keep the door closed. É assim, gente, é assim, é assim. Or not. Yes or not. Eles deviam falar em inglês. É assim. Do que eu queria dizer, cantava. É assim, é... Já tô com frio, eu preciso de água quente. Já aqui na Europa, fica na banheira, cheia de água quente. Dá pra olhar pra janela, que tem mais frio, neve, chuva. E ficar na água quente. Em geral, que não deixa que o celular cair na água. Beijão, gente. Minha resposta... Para as pessoas do canal de Ecolanguista. Vocês podem escutar minhas músicas. Duas músicas instrumentais. Sem palavras, mas instrumentais. Aqui no Playlist My Music. Tudo. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL